Aí eu peço o áudio do Beto Marubo, que é o representante da Univaja em Brasília, dirigente indígena também lá do Vale do Javari, e ele fez uma crítica sobre o que precisava para a região e o que acontece hoje com a Polícia Federal, a estrutura da Polícia Federal. Você vê que todas as falas, os indígenas têm feito esse levantamento da importância do Estado, da presença do Estado na fronteira, que ele se reestruture pela FUNAI, mas também pelas forças de segurança, porque toda a influência da violência que acontece ali, os riscos com os indígenas, tem a ver com essa atuação ineficiente do Estado, que facilita com que o crime organizado crie esses tentáculos todos que atingem de forma imediata os povos indígenas ali, as pessoas que moram na fronteira, mas ganha uma repercussão para todas as cidades, do Estado do Amazonas, e isso vai também em relação à violência que é deflagrada, como repercussão do tráfico de drogas. Vamos ouvir aí o áudio do Beto Marubo, por favor. Vamos nessa, a gente vai ouvir aqui então acompanhar o que disse o Beto Marubo, e daqui a pouco o Rosiane Carvalho comenta e traz a informação para a gente. Tem que ser mudada a metodologia de ensinamento, tem que se mudar toda a metodologia, desde a academia até a parte operacional em campo. Do contrário, ela vai ser mais aqueles rambuzinhos, entende, que vêm do sul para a Amazônia, que não aguentam a ferrada de piú. Já existe, já existe um setor, e foi consolidado com o governo Lula, porém a informação que tem é que são pessoas que não têm o menor perfil, as especificidades indígenas, entende. Pelas minhas experiências, de mais de uma década, trabalhando com essa questão, com uma questão indígena, sendo um servidor público da instituição, e de uma certa forma, a Polícia Federal deveria ser a parceira da FUNAI no interior do terra indígena, nunca foi, não foi parceira da FUNAI, não por acaso a FUNAI, a maior parte dos servidores da FUNAI pediram para ir para o Ministério dos Povos Indígenas, porque eles se sentem esquecidos no próprio Ministério, o qual a FUNAI era vinculada, que é a justiça. Muito bem, Rosiane, está aí a fala então do Beto Marubo em relação à atuação da Polícia Federal, uma crítica bem contundente. Isso mesmo, é porque, Rafael, muitas vezes acontecem essas operações, elas ganham um grande impacto de mídia, de imagem, até positiva para os governos. Os indígenas que conhecem a região e sentem diariamente as pressões de todas essas questões lá, eles estão trazendo contribuições que são importantes para que o governo ouça e se, de fato, queira mudar, alterar o estado de coisa. Você vê quando aconteceu as fotos da imagem da desnutrição das crianças, dos jovens, das pessoas idosas, da terra indígena Yanomami, os indígenas Yanomami, eles estavam deixando claro em várias declarações ali, entrevistas, olha, não adianta só jogar a cesta básica. E você viu que até as cestas básicas estavam sendo retiradas dos indígenas pelos garimperos que estavam ali também tendo problemas de abastecimento. Olha só, a solução do governo às vezes cria até problemas para os indígenas, veja. E eles falam ali, o problema é o garimpo, tem que retirar o garimpo. Ele que ameaça, ele que cria problemas, inclusive, para a água, para a terra, para a plantação, porque os indígenas, eles conseguem viver muito bem, e é isso que eles querem, o modo de vida deles, se a natureza estiver, se o meio ambiente estiver em equilíbrio. Agora, uma água cheia de mercúrio, a devastação, a proliferação da malária, o resultado dessa devastação altera tudo. Eles ficam doentes, eles não conseguem pescar, não conseguem caçar, veja. E aí, os indígenas estavam trazendo, e o governo começa a entender isso. E aí, eles continuam trazendo informações, dizendo, olha, não adianta prender só um lado da história, que são os garimpeiros que estão lá e que estão sendo explorados, e tem pessoas que financiam aquela estrutura toda. E aí, me parece que a mídia vai apontando também para esse lado, e aí a compreensão dessas forças precisa ser alterada, dessas forças do Estado, para que, de fato, aquele crime seja confrontado, seja combatido. O Beto Maruba, ele traz um outro olhar, ele diz, olha, essas operações da Polícia Federal, ele diz que a Polícia Federal nunca foi parceira, de fato, da FUNAI, né? Que essas pessoas que trabalham para a Polícia Federal precisam atuar assim, mas precisam atuar a partir de uma capacitação. Ele até faz uma ironia, não sei se deu para entrar no ar, que ele diz assim, senão eles vão ser meros soldadinhos de chumbo, e não vão alterar o Estado, as coisas que precisam ser alteradas lá. Então, ele precisa de uma capacitação para atuar com a questão indígena. E veja, na questão indígena, há uma diversidade de questões, diferenças, em função das culturas, em função da própria condição de cada região. É isso que ele está trazendo nessa fala dele. O Maribel, o Tombaré, numa entrevista para a gente, aí no Exclusiva, há umas três semanas, que é uma liderança lá do Alto Rio Negro, e ele pega e sobe um pouquinho o problema. Então, aquele problema que tem ali na Atalaia do Norte, naquela área de fronteira, nós também temos aqui no Alto Rio Negro, que é essa influência do tráfico de drogas e de armas, chamando a atenção também para que essas forças do Estado atuem e olhem. E aí você vê que é uma área de fronteira que envolve o Estado do Amazonas, né? Todo o Estado do Amazonas ali, nessas regiões de Atalaia, Sabatinga, São Gabriel, São Isabel, já não está mais na fronteira, mas que compreende essa área aqui, segundo o Maribelto, e os indígenas que moram na região sofrem essas consequências todas, da desestruturação ou de uma presença muito ruim do Estado ali, né? As instituições acabam até sendo presentes, mas não funcionam em favor da população que mora lá, e a maior fragilidade acaba sendo as populações mais vulneráveis, que são os indígenas.